Os voluntários do projeto passam o dia inteiro preparando a refeição que será distribuída. Um trabalho feito com muito carinho e bom humor. Todo o esforço para ajudar quem vive em situação de extrema pobreza. Há 44 anos, tio Cleo Baldo une forças para ajudar famílias que viram a miséria se instalar em casa sem bater na porta. O projeto sobrevive 100% de doações, mas no momento em que as pessoas enfrentam mais dificuldades, a dispensa está praticamente vazia. Conseguir mais doações é o principal objetivo para manter o projeto. Nem todo mundo que pega a nossa comida é gente moradora de rua. Tem uns atravessadores, a demanda está muito grande. Está indo para a rua para comer a nossa comida, está indo pai, mãe e filho. Quando não tem pai, vai mãe com dois, três filhos. Aumentou demais. Ele ganha um salário mínimo, não dá para ele pagar aluguel, não dá para ele comprar o gás, não dá para ele ter comida. Então estão passando dificuldade mesmo. Além das marmitas, o projeto distribui também cestas básicas. Hoje, faltam alguns ingredientes, como óleo de soja. Mas tudo bem, o importante é ajudar com o pouco que tem aqueles que mais necessitam. A situação hoje, só temos esse arroz aqui para fazer sexta amanhã. Nós fizemos hoje 80 cestas básicas, cada uma com oito itens. Luiz Carlos e Elisete são catadores de recicláveis. Têm cinco filhos e uma vida de muitas dificuldades. O casal recebe uma cesta básica toda semana, que ajuda a diminuir o sofrimento com a falta de dinheiro. Através disso que eu e meus filhos comem, né? A gente tem que mexer com a reciclável, trabalhar com a reciclável. Aí quando ela não pega no TIA, a gente tem que vender a reciclável no depósito, aí pegar e comprar para repor para as crianças. Depois de tudo pronto, é hora de transportar as 1.200 marmitas para 12 pontos de distribuição em Goiânia e Aparecida. O esforço é para garantir o jantar de quem aguardava ansioso pelo que comer. Na Praça Joaquim Lúcio, no setor Campinas, crianças e adultos formaram fila para ter a última refeição da noite. Como Dona Maria Alice, de 60 anos, que vai dividir o que ganhou com o filho que mora com ela. Está difícil por conta que tem água, luz para pagar, coisa que a gente comprou, fiado. Sabe? Aí está devendo muito. Durante a distribuição das marmitas, encontramos este casal, que está desempregado, com os três filhos pequenos. Pelo menos hoje, Fernando e Amanda garantiram a refeição da família. No cardápio, além de arroz, feijão e carne, eles experimentam um ingrediente especial, a solidariedade. Significa muito, viu, cara? Ajuda bem boa para a gente. Como mãe desempregada, a gente sabe, tanto que é doído um filho pedir uma coisa para comer e não tem para dar, né? Esse gesto de solidariedade acontece pelo menos duas vezes por semana. São cerca de 10 mil marmitas todos os meses. Só que neste mês de outubro, teve também outro significado muito especial. As crianças também foram beneficiadas com uma cesta recheiada de guloseimas doadas pela associação. As crianças adoraram, né? Sim, nós estamos no mês das crianças. Além de distribuir essas refeições nas ruas, todas as quartas e domingos, nós também fizemos uma cesta cheia de guloseimas, com leite, suco, tudo que criança gosta, que é muito especial. E como vocês estão vendo, elas adoram os doces e a gente faz uma grande diferença com pequenos gestos. As famosas quentinhas ajudam a matar a fome de quem precisa. Mas o projeto sobrevive de doações para continuar levando dignidade a estas famílias. Vocês podem entrar em contato no Instagram Tio Cleo Balda Associação ou no nosso telefone, que é o 981647604. Música Música Música